Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chego chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chego chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Esse é o Coringa dos Paredões Com o Black Mades É o Coringa dos Paredões Com o Black Mades Com o Black Mades